Está no ar o Justiça Viva. O nosso convidado de hoje ficou conhecido pela militância por um judiciário moderno e acessível. Nascido em Porto Alegre, Paulo Costa Leite iniciou a carreira como advogado em Brasília. Depois foi para a magistratura. Em 1984, integrou o Instituto Tribunal Federal de Recursos. Fez parte da primeira geração de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Presidiu o STJ entre 2000 e 2002 e ganhou destaque por implementar medidas de eficiência. Esteve à frente de importantes inovações, como a criação dos Juizados Especiais Federais. Foi Corregedor-Geral Eleitoral e participou ativamente das iniciativas que levaram o Congresso a aprovar a reforma do Judiciário. Seja muito bem-vindo, ministro. É uma satisfação e uma alegria poder participar deste programa. Para entrevistá-lo, convidamos o jornalista Luiz Orlando Carneiro, do site J Jornalismo e Justiça, e a advogada e conselheira da OABDF, Janine Massuda. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Obrigada, eu que agradeço. Ministro, o senhor assumiu a presidência do STJ em abril de 2000, em meio a críticas de todo lado em relação ao Poder Judiciário. A crítica central era a amorosidade do Poder Judiciário. Daí o senhor assume a presidência do STJ, marcando um estilo menos formal e começa a falar da importância da modernização do Poder Judiciário e da necessidade dele estar mais próximo do cidadão e de saída, uma expressão que o senhor utilizava das torres de marfim. O senhor recebeu muitas críticas por tentar imprimir esse estilo mais próximo do cidadão. O que o senhor lembra, o que foi importante nesse período? Olha, ao assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça, já no meu discurso de posse, que, na realidade, foi mais um programa de gestão. Eu acentuei dois aspectos que entendia fundamentais. Primeiro, o fortalecimento institucional. Por quê? Porque nós vínhamos de uma CPI do do Poder Judiciário. Nós estávamos passando por um momento de grandes críticas à atuação do Poder Judiciário, não só em função da amorosidade, mas também em função de outros problemas. Cito um deles. juízes. Juízes estavam fazendo um movimento para entrar em greve. É verdade. Dias antes da minha posse. Então, eu situei essa questão sob o ponto de vista do fortalecimento institucional. Nós tínhamos que fortalecer a instituição para superar esses problemas, essas dificuldades que se apresentavam à nossa vista. E um outro aspecto, e aqui a presença do Luiz Orlando à mesa é muito importante, porque vou recorrer ao testemunho dele. Foi a questão da abertura do Poder Judiciário, da aproximação do Poder Judiciário com a sociedade. Eu tinha a percepção de que nós estávamos muito distantes. Daí eu ter usado essa expressão no meu discurso de posse. É verdade. Torres de Marfim. Trabalhamos muito nesse sentido de aproximar realmente a justiça do povo. E só tinha uma maneira de se proceder isso. Era contar, para a visibilidade do poder, com uma assessoria de comunicação social que se entregasse de corpo e alma a isso. E isso realmente nos ajudou a sermos conhecidos. E, a partir daí, ficou mais fácil de nós trabalharmos. Aliás, o senhor dizia o seguinte, o senhor dizia que a ideia de que juiz deve falar só nos autos, o senhor dizia que é um princípio que se aplicava apenas aos casos concretos. Que, na verdade, quando o juiz se posicionava sobre questões institucionais, ele estava cumprindo um papel importante. Era isso mesmo que o senhor... Era isso mesmo e penso que essa ideia permanece. Ao juiz é vedado se manifestar sobre os casos concretos que estão sob a sua jurisdição. Mas os juízes e, sobretudo, os dirigentes de tribunais têm o dever de se manifestar sobre as questões institucionais importantes. E nem sempre apenas em relação ao poder judiciário, mas envolvendo todos os poderes da república, que são harmônicos e devem ser, por preceito constitucional, são harmônicos. E, por isso, acredito que um possa até ajudar o outro no instante que se faz uma crítica construtiva. Olha, o legislativo está assoberbando o judiciário. Isso está acontecendo ainda hoje. Mas eu pergunto, nesta época, se falava, como se fala tanto hoje, em judicialização da política? E eu perguntaria ao senhor, o que isso teria levado a uma judicialização da política ou uma politização do judiciário? Essa é uma questão sensível. Realmente é uma questão sensível. Mas, na realidade, quando eu acabei de falar que o legislativo está assoberbando o judiciário, por quê? Porque questões que poderiam ser resolvidas mediante o trabalho do legislativo, ou seja, as leis, mas, na medida em que há uma omissão do poder legislativo, o poder judiciário é mais acionado. Isso não se... A gente acaba ficando também um ativismo judicial. Exatamente. Acaba levando o ativismo judicial. Agora, essa indagação sobre a judicialização da política ou a politização do judiciário são questões que, de certo modo, estão muito próximas. Elas estão... Elas se confundem, eu diria, entende? O que está acontecendo é que as grandes questões políticas estão sendo trazidas para o judiciário. E, se elas estão sendo trazidas para o judiciário, o judiciário tem que dar uma resposta. E, no momento que ele dá essa resposta, ele está assumindo uma postura política. Ok, ministro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com Justiça Viva. No programa de hoje, entrevistamos o advogado e ministro aposentado do STJ, Paulo Costa Leite. Janine, você queria fazer uma pergunta para o ministro? Fique à vontade. Obrigada. Ministro, como é que foi essa transição histórica do Tribunal Federal de Recursos, essa divisão de competências em relação ao Supremo Tribunal e a consolidação do Superior Tribunal de Justiça? Um trabalho magnífico na gestão do presidente Gueiros Leite. Eu diria que foi uma operação de guerra. Operação de guerra. Nós conseguimos instalar o Superior Tribunal de Justiça antes do prazo previsto pelo legislador constituinte. Primeira providência, nós tínhamos que criar os tribunais regionais federais. Porque só após a criação dos tribunais regionais federais que assumiriam a competência recursal do Tribunal Federal de Recursos, é que nós poderíamos, então, instalar o Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, foram instalados os cinco tribunais regionais federais. Imaginem a dificuldade para conseguir prédios, para termos um número suficiente de funcionários para atender a demanda e de juízes. Exatamente. Os juízes que estavam na primeira instância, praticamente em torno de 80%, eles constituíram as composições iniciais dos respectivos tribunais regionais federais. Então, nós ainda tínhamos que fazer concurso para povoar a primeira instância da Justiça Federal. Uma vez instalados os tribunais regionais federais, aí, então, foi instalado o Superior Tribunal de Justiça, perante o Supremo Tribunal Federal, quem deu posse aos ministros do STJ, que eram os ministros do antigo Tribunal Federal de Recursos, que, por mandamento constitucional, foram aproveitados na primeira composição do Superior Tribunal de Justiça. Depois, mais tarde, já no Superior Tribunal de Justiça, nós fizemos as listas para que fossem escolhidos os desembargadores que iriam compor o Superior Tribunal de Justiça, porque o TFR era composto de 27 juízes. Sendo que uma das vagas estava em aberto. Então, nós estávamos com 26 juízes, na época, no Tribunal Federal de Recursos. E o Superior Tribunal de Justiça, com a posição, 33. Então, nós fizemos as listas, etc., e passamos, teve mais ou menos uns dois meses depois da instalação, aí chegaram esses oito novos colegas, e o Tribunal começou a funcionar plenamente, recebendo a competência infraconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Tudo indicava, e eu acompanhei os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, tudo indicava que as coisas estavam sendo dirigidas, movimentadas, no sentido do Supremo se tornar uma corte constitucional, exclusivamente uma corte constitucional, o que não é verdade hoje. Acabou recebendo atribuições muito além da... Exatamente. E, num primeiro momento, até se entendeu isso, mas não mais se justifica. Hoje, seria muito melhor para o próprio Supremo Tribunal Federal, mas principalmente para os jurisdicionados, porque a prestação jurisdicional tem que ter em linha de conta fundamentalmente quem? O destinatário, ou seja... O jurisdicionado. O jurisdicionado. Exatamente. E para o jurisdicionado, sem dúvida alguma, seria muito mais eficaz o Supremo se tornar uma corte exclusivamente constitucional, e tudo mais passasse para a competência do Superior Tribunal de Justiça. Agora, a gente vê também uma movimentação em relação a alterações no próprio STJ, em razão até mesmo de alguns filtros recursais, da emenda constitucional 45 de 2004, que alterou até mesmo essa percepção da forma como os recursos são analisados, em que se tentou, penso eu, de dar um perfil eminentemente mais caracterizado de corte, superior ao tribunal, não de instância revisora. E nós temos, doutora, que caminhar nesse sentido. Nós temos que caminhar nesse sentido. O STJ não pode se transformar em terceira instância. E, lamentavelmente, nós estamos assistindo isso. Mas o que a senhora analisa nessa perspectiva com a proposta de emenda constitucional 209 de 2012? Que é a da repercussão geral? Exatamente, nas questões federais. Era exatamente sobre isso que eu falaria agora. Desde os trabalhos iniciais da emenda que resultaram na emenda constitucional nº 45, eu estive em audiência pública no Senado, estive na Câmara, na época que eu presidia o STJ, porque a emenda veio em 2004, mas nós trabalhávamos nisso. A discussão já era bem anterior. Bem anterior, e nós tínhamos aqui uma comissão no tribunal trabalhando em cima disso. E a nossa grande preocupação é que o Supremo já estava contemplado com a repercussão geral. E houve uma reação muito forte, e essa reação muito forte partiu da própria UAB. E eu até compreendo. Eu compreendo porque, evidentemente, há preocupações que até eu comungo delas. Muitas vezes os tribunais locais deixam a desejar na prestação jurisdicional. Mas a verdade é o seguinte, é que o número elevadíssimo de feitos cria, sem dúvida, um problema seríssimo. Quando vai se fazer a opção por quantidade e qualidade, nós deveríamos fazer sempre a opção por qualidade da prestação jurisdicional. Tem que ser completa, efetiva e célebre. Exatamente. Exatamente. A justiça, eu sempre falava em universalização da justiça em termos de acesso. E sempre falava em prestação rápida da justiça. É aquela velha história de justiça tardia. Eu até tinha anotado aqui no seu discurso de posse, em abril de 2000, o senhor disse o seguinte, é preciso valorizar mais as decisões nas instâncias ordinárias. É injustificável mobilizar o grau extraordinário de jurisdição para causas que se esgotam no plano do conflito intersubjetivo. Falei em 2000? Em abril? Isso, nós já estávamos no ancião regime. Mas eu repetiria isso hoje. Hoje, não é, ministro? Repetiria isso hoje. E tudo o que eu penso hoje é no sentido seguinte, se não for possível contemplar o Superior Tribunal de Justiça com o Instituto da Repercussão Geral, nós temos uma alternativa que me parece ser muito boa e que aos advogados certamente não desagradaria. Com essa proposta, que também está, Luiz Orlando, no meu discurso de posse, seria a lei, a lei, numa espécie de juízo antecipado de relevância. Além de definir os casos de inadmissibilidade do recurso especial, porque nós retiraríamos, em certa medida, até do arbítrio judicial, a admissibilidade. É claro que todos nós gostaríamos de ver todas as causas julgadas, independentemente do valor econômico delas. Mas nós não podemos perder a noção da realidade. O que é melhor, o tribunal decidir as causas importantes, a tempo e hora, do que todas as causas chegarem ao tribunal e demorarem 10, 20 anos para encontrarem uma solução final. A grande verdade é a seguinte, nós temos que encontrar soluções que resolvam o problema de quem precisa da justiça. É lá, é o jurisdicionado. Nós não podemos pensar no juiz, não podemos pensar, é no jurisdicionado que temos que ter o fome. Ministro, esse assunto está muito interessante, vamos continuar falando sobre ele no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é o advogado e ministro aposentado do STJ, Paulo Costa Leite. Janine, você queria fazer uma pergunta para o ministro sobre a questão da posição dele em relação ao CNJ, é isso? A época da emenda constitucional 45, a criação do controle externo, foi bastante crítico em relação ao Conselho Nacional de Justiça e a formatação que se previa, porque tinha um entendimento à época que deveria ser formado apenas por membros do CNJ, por membros do Poder Judiciário. E que, no caso, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, por meio do Procurador-Geral da República, seria feita apenas mediante provocação. Ao longo desses anos, estamos falando aqui, em uma emenda de 2004, o CNJ está aí com uma previsão diferente do que o senhor preconizava. Qual a avaliação que o senhor faz? É, é verdade, eu fui um crítico da composição, jamais da criação de um órgão de controle fora do âmbito dos tribunais, exatamente para evitar corporativismo. Então, seria um órgão constituído por membros do Poder Judiciário, mas fora do âmbito dos tribunais. E eu entendia que a provocação, tanto pelo Conselho Federal da OAB, pelo Presidente do Conselho Federal, como pelo Procurador-Geral da República, já era uma representação suficiente da sociedade, porque seriam procurados pelas pessoas e levariam as suas demandas à apreciação desse Conselho. Mas isso tudo era de lege ferenda, a lei a ser feita. Hoje nós estamos diante de uma nova realidade. O Conselho Nacional de Justiça está aí, está prestando relevantes serviços ao Poder Judiciário e aos jurisdicionados que têm procurado para eventuais queixas, representações, e, ao tanto que sei, está funcionando bem. Pode apresentar um problema aqui, outro acolá, mas eu falo em termos da instituição. A instituição está servindo ao fim para o qual foi criada pelo legislador constituinte, quer dizer, na Emenda Constitucional 45. Aliás, o senhor dizia, me lembro que o senhor dizia que, o senhor citava aqueles fatores externos da morosidade do Poder Judiciário, e um deles, o senhor dizia que era o baixo número de juízes por número de habitantes no Brasil. Hoje nós temos em torno de 16 mil juízes, quase 17 mil juízes. O senhor continua achando que são poucos juízes para dar conta dessa demanda imensa, que a cada dia cresce mais? É verdade, é verdade. Nós ainda continuamos com um número insuficiente de juízes. Acredito até que, na Justiça Federal, por exemplo, nós tenhamos hoje um número satisfatório. Não vou dizer que seja o ideal, mas é satisfatório. Agora, nas justiças estaduais, nós sentimos a necessidade de mais juízes. Porque, lamentavelmente, tem justiças de primeiro grau no país que estão funcionando ainda precariamente. E, num tempo de informatização, etc., isso não é possível. Então, nós temos que cuidar não só dos recursos humanos, quer dizer, um número maior de juízes, como temos que cuidar também dos recursos materiais, colocar à disposição dos juízes tudo o que hoje a tecnologia nos oferece. O novo Código de Processo Civil, a meu juízo, traz uma inovação que vai ajudar muito a resolver esses problemas que seriam crônicos do judiciário. Eu estou aludindo à valorização do precedente. Porque, de fato, não se justificava uma mesma questão jurídica se multiplicar por N processos e todos esses processos chegarem aos juízos e tribunais desse país. Agora, com a valorização e a própria força vinculante do precedente, nós temos uma tendência de diminuir o número de feitos. O que talvez até possa fazer também, o número de juízes não precisa ser tão alto. Ministro, uma última pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. O senhor, em abril de 2002, conclui o seu período na presidência do STJ e decide aceitar um convite para ser pré-candidato do PSB à presidência da República. E, um mês depois, o senhor acaba desistindo da pré-candidatura, manifestando uma certa contrariedade por uma reação que teria ocorrido dentro do partido, em razão de críticas, por conta de uma matéria que foi veiculada à época. O senhor, o que o senhor lembra desse período? O senhor acha que o senhor tomou a decisão correta? O que o senhor poderia falar sobre isso? Todos nós temos o direito de ter um dia de tolo na vida. E foi o dia mais tolo da minha vida quando eu aceitei o convite. E eu até quero fazer uma observação aqui, porque muitas pessoas pensam, e várias já me indagaram, se eu deixei a magistratura, ou seja, se eu me aposentei, em função dessa aventura política. Não, não. Sempre foi um projeto de vida meu. No momento em que eu deixasse a presidência do meu tribunal, eu voltaria para a advocacia. Isso era um projeto de vida meu. No entretempo aí, surgiu esse convite e eu acabei, lamentavelmente, aceitando. Aí veio outra questão. Aparece, de repente, mas todo mundo sabia, o senhor Miguel Arraia sabia, o senhor Garotinho sabia, enfim, todos do PSB sabiam que eu tinha trabalhado, sim, no regime militar. Trabalhei, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, trabalhei com seriedade, com honestidade, exerci a minha profissão, fui consultor jurídico, sem nenhum problema. Mas aí usaram isso, talvez por brigas partidárias, internas, etc., para me afastar. Aí imediatamente, mas imediatamente eu digo, estou fora. Ministro, é uma grande pena, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Agradecemos a presença do advogado e ministro aposentado do STJ, Paulo Costa Leite, e dos nossos convidados, o jornalista Luiz Orlando Carneiro e a vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da UABDF, Janine Massuda. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri